O Senhor tocou no meu coração para contar uma obra, porquanto assim que eu me casei, eu era de Franca, eu fui embora para Patrocínio Paulista e lá nós montamos uma papelaria. Quando todo final de ano que começava a fazer compras para o ano novo, que ia ter as aulas, aquelas mochilas antigas do ano anterior, mesmo que eu colocava elas na promoção, eu não conseguia vender as mochilas do ano anterior e eu resolvi, todo ano eu fazia isso, eu peguei as mochilas antigas, colocava elas todas cheias de material escolar e doava para os filhos de irmãos que não tinham condição de comprar material escolar, até mesmo aqueles que, famílias que não eram crentes, muita necessidade na minha cidade, então eu fazia essa doação e eu nunca pensei em nada em troca, eu nunca escrevi nada, até então eu apenas fazia essa doação. Mas chegou um determinado tempo que o Senhor permitiu que nós vendêssemos aquela papelaria, mas justo na época que eu vendia a papelaria, eu tinha feito uma compra muito grande de mochila, então aquelas mochilas tiveram que me acompanhar para o meu outro comércio, que até então era um supermercado, porque aquelas mochilas não tinham como fechar nas vendas da papelaria, porque era um outro valor, que por sinal era um valor bem grande. E aquelas mochilas eu deixei todas encaixotadas dentro da caixa mesmo, e eu desembalava uma, duas, ia vendendo, levou uns dois anos para aquelas mochilas acabarem. E quando eu abri a última caixa, para mim expor uma das mochilas, só tinha uma mochila por cima, uma mochila cordeirosa. As outras mochilas eram todas mochilas pretas, unissex, masculinos, mas aquela mochila cordeirosa era a única mochila que tinha feminina. Eu olhava para aquela mochila, aquela mochila olhava para mim e parecia que ela dizia assim, por favor, não me venda, me dá de presente para alguém. Aquilo entrou dentro do meu coração, eu peguei aquela mochila, eu voltei na minha antiga papelaria, eu enchi ela de material escolar, coloquei muita coisa, peguei um diário também, fui na minha casa, eu sempre tenho guardado véu para dar de presente, véu infantil, véu de adulto, peguei um véu, coloquei dentro daquela mochila, e como era a última mochila que eu estava fazendo aquela doação, eu também fiquei sabendo naqueles dias que o nosso ancião, o irmão Daniel, ia fazer um atendimento de batismo, reunião de uma cidade em uma outra cidade, bem distante da minha, eu falei sim, eu vou mandar essa mochila de presente para o irmão Daniel, e lá o irmão Daniel vê o que faz. Eu peguei aquele diário, como era a última mochila, eu senti no coração de fazer uma despedida. E eu comecei a escrever para aquela menina, que eu não sabia o nome, que era uma mochila muito especial para mim, que não era a mais cara e nem a mais bonita de uma loja, mas que ela tinha um significado para mim, era a última mochila, mas eu também queria apresentar o meu nome para aquela criança, e como eu não sabia o nome daquela criança, eu comecei a chamar ela de Linda. O nome daquela criança, daquela mochila, para mim, era Linda. E assim eu fui escrevendo algumas coisas para a Linda, umas coisas que o Senhor foi colocando no meu coração, e vira e mexe eu escrevia o nome dela de Linda. Na minha despedida eu disse, Linda, essa é a última mochila que eu dou de presente para alguém, eu tenho uma mochila igual a sua, só que a minha mochila é o meu coração. Cada criança que recebia um presente meu, eu guardava no coração um sorriso. O seu sorriso é o último sorriso dessa mochila, pedi para saudar a casa dela, enfim. E também dizia que ela era uma garota muito linda. Despedi daquela mochila, coloquei aquele diário dentro, eu fiz um embrulho, irmãos, um embrulho transparente de uma cesta, um saco florido transparente, fiz um laço rosa muito linda, e fui levar para o Maldaniel, era mês de novembro, eu falei, nossa, isso é loucura, mandar uma mochila no mês de novembro, ninguém recebe material escolar mês de novembro, sempre janeiro, fevereiro, mas mesmo assim eu vou mandar essa mochila. Cheguei na loja do servo de Deus, falei, faz um favor para mim, leva essa mochila, entrega para alguém. Irmãos, sem saber de nada, nem querer nada em troca, eu voltei para a minha casa, isso foi numa quinta-feira. Quando eu fui no domingo, eu levei meus filhos para a reunião de jovens, na volta, meu esposo estava chorando muito, ele falou, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o quê? O irmão Daniel esteve aqui para falar da mochila, e eu fiquei muito curiosa, eu falei, me fala. Ele falou, se eu não consigo falar, ele que vai ter que te falar pessoalmente. Falei, não, mas me conta, irmãos, o servo de Deus levou aquela mochila, chegou na casa da irmã, que eles iam ficar hospedados, a irmã Sônia, a irmã da obra da piedade, falou, a irmã Sônia, a irmã Cristina, de patrocínio, pediu para te deixar essa mochila, a irmã Sônia sabe de alguma necessidade. Quando ela viu que era uma mochila cor-de-rosa, ela levantava essas mochilas, essa mochila para cima, falava em línguas, manifestava, e dizia, essa mochila tem dono, essa mochila tem dono. Irmãos, eles foram levar essa mochila para uma criança, e essa criança dizia assim, para uma outra amiguinha dela, que também era serva de Deus, falava assim, nossa, eu tenho uma vontade de ganhar uma mochila cor-de-rosa, com material de escola dentro, ela falava assim, é só você pedir para Deus, Deus pode tudo, ela falou, não, Deus dá comida, Deus dá sapato, eu já vi até falar que Deus dá carro, casa, mas mochila cor-de-rosa, Deus não dá, isso não está na agenda de Deus, mas aí, irmãos, imagina a felicidade daquela criança, recebendo aquela mochila escolar, do jeito que ela sempre quis, mas irmãos, quando ela pegou o meu diário, que ela via que o nome dela era linda, ela começava a chorar e dizia assim, a irmã não me conhece, me chama de linda, e começava a chorar, mais para frente, eu chamava ela de linda de novo, a irmã não me conhece, me chama de linda, irmãos, o certo é que o pai daquela criança, largou da família, foi embora de casa, e ela foi e falou, papai, por que que você está indo embora de casa? Você sabe por que que eu estou indo embora de casa? Porque você é uma garota muito feia, irmãos, entrou um complexo de feiura dentro dessa menina, que ninguém tirava, mas quando ela foi vendo que eu chamava ela de linda, o Senhor foi libertando ela, irmãos, eu não fiz nada, mas o que o Senhor fez foi tão nobre, cumpriu o desejo do coração dela, libertou ela daquele complexo de feiura, irmãos, e quando o irmão Daniel também completou aquela obra que foi me contando, irmãos, eu nunca tive desejo de conhecer nada parecido, mas essa criança eu tive vontade de conhecer, eu tive vontade de abraçar essa menina, e um dia o Senhor a preparou, eu fui naquela cidade, e eu queria conhecer aquela menina, só que ela estava numa outra cidade vizinha, a irmã Sônia me tocou, falou assim, tá vendo aquele moço ali? Me explicou aquele moço, eu falei, tô, ele é o pai da menina, e eu falei, nossa, mas ele tá aqui, eu falei assim, tá, irmãos, ele ficou sabendo que eu estava congregada lá, ele saiu daquela cidade, foi pra cidade vizinha, buscou a filha dele, trouxe pra mim, e na hora que nós estávamos em oração, quando nós acabamos de orar, ele falou assim, irmã, sabe, eu tenho uma coisa pra te falar, eu não vim aqui só pra te apresentar a minha filha, não, eu vim te contar uma obra que Deus fez, aquilo que você fez pra minha filha, foi muito nobre, irmãos, mas não foi eu, foi o Senhor, sabe, aquilo que você escreveu, entrou dentro do meu coração, eu arrependi, eu voltei a congregar, eu amo a minha filha, e a minha família como nunca, irmãos, o Senhor libertou aquela casa, de uma maneira tão especial, que é uma obra muito nobre pra mim, eu não tenho palavras pra agradecer, o que o Senhor tem feito, por aquela família aí pra mim também, são muitas obras, como eu disse pros irmãos, eu vim a trabalho, mas ao meu regresso, eu desejo levar as vossas saudações, para saudar a minha igreja, com a santa paz de Deus, eu agradeço a Deus, por essa oportunidade, Deus seja louvado, e se gostou do testemunho, deixe seu like, compartilhe, e se inscreva no canal, que Deus abençoe a todos. E se inscreva no canal, Deus abençoe a todos. E se inscreva no canal, E se inscreva no canal, e se inscreva no canal, Obrigado.